A MENSAIRA 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 Boa tarde. Oi. Ninguém está a volar. Eu sou a Margarida. Por isso é que ele não me atendia aos tofonemas. Onde é que ele está? Desculpe lá, mas não pode dar aqui assim. Não posso opiar. Onde é que ele está? Mas ele quem? Quem? Os donos à casa. Deve ter uma conversa final com ele. Mas deve estar enganada. A casa é da minha mãe e o meu pai já morreu. Por isso eu não sei se ele procurou Eduardo. Ai, que horror. Ai, minha querida, olha, a sério, olha, tu desculpa-me. É que não era isto que eu queria dizer, é o que... Olha, isto é o seguinte. O desgraçado do teu irmão Carlos não me atende às chamadas. Não me liguem nem sequer me manda mensagens, percebeste? Eu só preciso saber se ele está cá. O Carlos? Sim. O Carlos saiu, ele não deve voltar tão depressa. Pois, típico. É típico do Carlos. Fugir com o rabinho à seringa. Mas olha, diz-me onde é que ele está. Podes-me dizer à vontade, amiga. Podes-me dizer porque olha, eu estou por tudo. Estou por tudo já. Eu vou atrás dele. E se nós nos sentássemos, nos deu um chás, amor, só para nos acalmar. Eu não sou de chás, amiga. Isso é com a minha patroa. Se quiseres, trazes-me um cafezinho. Sinta-se e até me dá mais nica que é para riar no teu irmão quando ele chegar. Eu quero-lhe pôr as ganchas em cima. Então, senta-te, eu vou trazer dois cafés. Com licença. Ah, se eu te ponho a vista em cima, Carlos de Andrade. Isto é o seguinte, amiga. Eu vou-te ensinar. No início é tudo muito bonito. Falam-nos ao ouvidinho, cantam-nos músicas, abrem a portinha do restaurante para nós passarmos em primeiro lugar. É ou não é? É, pois é. Depois de lhe darmos a marmelada, como diz a Ruth Marlene, é depois é de toda a estalada. Percebe-se o que eu quero dizer dos afinfanzos? É isso. Tu, por acaso, tens algum bebo ou quê? Não, não, não. Pois fazes-te muito bem, minha querida. Fazes-te muito bem, porque, olha, nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Palavra de fatinha. Ok. Ah, boa tarde, menina Margarida. Afinal, não. Dulce, minha amiga! Dulce, esta é a Fátima, a namorada de Margarida. Ela sabe quem eu sou, mulher. Ela conhece-me. É, sim. Não contava vê-la aqui, não é? Ah, o que é que eu vim fazer? Vim puxar as orelhas ao patrão, que se anda a portar mal comigo. Ele deve pensar que eu sou como as outras. Mas pronto, nós damos-lhes assim uma esfreguita e eles aprendem logo. Não é, Dulce? E isso não podia ficar para outro dia. Eu posso falar ao Carlos, não é? E ele depois liga-lhe com urgência. Oh, menina, desculpe lá, eu preciso lá, consigo só uma palavrinha, sim? Sim, 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 claro. Senta-se. Está à vontade. Está à vontade, quer dizer, não é à vontade do vinho. Ai, menina Margarida, desculpa, mas eu não sabia que esta maluca estava aqui. Dulce, não faz mal. Eu até morri. Carlos, tem ali um grande problema para resolver. Ah, pois tenho, não fiz as costas baratas. Tu e agora? Se agora o problema vai-se tirá-la cá de casa, por cima a me encher, isto acabou tudo. Sim, eu sei, meu Deus, mas o que é que é? É que se eu lhe diga a verdade, esta maluca, não sai daqui até o Carlos chegar. Eu sou o problema, Dulce, quando ligarem cá para casa, atenda e diga que é o Carlos. Olá, Clima, diga isso alto. Alto, está bem. Então, não queres mais nada? Ah, não, obrigada. Estou cheia. Sim? Ah, menina Carlos. Se eu... Não, está, está, eu chamo, só um momento, por favor. Diga-lhe que quero falar com ele. Menina Margarida, é o Carlos que quer falar consigo. Estou, Carlos. Então, como é que estás? Ah, pois, claro, nós percebemos. Olha, por acaso, ela apareceu mesmo cá em casa. Tu queres que eu lhe mande um beijinho? Exatamente. Eu mando. Diz-lhe que eu quero falar com ele. Ah, oh, Carlos, isso não vou dizer, dizes-lhe tudo depois, não é? Está bem, um beijinho, então. Beijinho, tera, beijinho. Olha, não nos ligas, então eu não te disse querer falar com ele. Nem não me passaste o telefone. Fátima, ele pede imensa desculpa, mas ele não vai poder jantar em casa. Ele ficou, tem assim, um jantar de negócios, nem sei muito bem a que horas é que ele chega. Mas, ora, ele mandou-te um beijinho e disse, não lhe estás da cabeça. Bom, isso é normal. Bom, sendo assim, eu vou me pôr na alheita porque a minha vida não é isto. Adeus. Adeus. Ai, adeus. Dove. Eu levo à porta. Ai, chique e peixe. Da Fátima. Ai, minha irmã, querida, muito obrigada pela ajuda. Ai, acredito que isto não pode voltar a acontecer, não. Ah, Deus, não faz mal. Ai, este meu filho... Quando é que ela foi desencantada? Sei lá, menina.